e aí eu vou direto vai ok senão e boa tarde a todos eu vou jogar 5 corridos ó o campeonato e aí que ambos bem Tesla ordem Tesla elétrico da medo esse cara é bom medo vamos escalar com risco salve Rick Ramos salve campeonato 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 já cara e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu não contei isso. Eu não contei isso. Eu não contei isso. Vai, Tesla. Vai, Tesla. Vai, Tesla. Volta mais duas voltas. Volta mais duas posições para ficar no mínimo. Eu preciso. Eu preciso. Vai, Tesla. Preciso de você, Tesla. Vai, Tesla. Não. Claro. Não. 3 pessoas assinam a live, maravilha, obrigado Pell James, muito obrigado São 5 corridas seguidas 2 likes na live, obrigado pelos likes, obrigado pela audiência também Salve Irigão Salve Tô bem Irigão Irigão Nossa Vamos Alguém dele, bronze Tudo bem Vamos para a segunda corrida Já tenho 5 likes, obrigado pelo like pessoal, muito obrigado Vou iniciar Vai, Tesla É Tesla É Tesla Esse carro é Tesla É Tesla Esse carro Tesla Tesla Claro Cara do você vai ficar inútil, vamos demorar cedo, o leite vai ser derramado cala a boca Johnny, o leite vai ser derramado, você vai ficar de último, ele não comemorou antes da hora, não comemora antes da hora, vamos finalizar essa corrida, finaliza, depois comemora, senão vai dar ruim, se dá ruim pego a posição 6 likes caraca, olha isso aqui, que merda que estou fazendo, uma bela merda o cara querendo economizar dinheiro, vou comprar carro mais potente assim não, assim não Johnny, assim não querendo passar o cara de qualquer jeito 6 likes 6 likes, obrigado pela audiência não comemora antes do tempo nossa, olha o berrengue para pegar em primeiro caraca, estou afim de chegar em primeiro, cadê o primeiro colocado, cadê a primeira posição gente, o cara está lá longe, lá longe, confrei agora, vamos sair da pista carro do desla, vou frear olha o carro lá na frente eu não consegui nem ultrapassar ele, que sacanagem em terceiro lugar de novo, mas tá bom, dá ruim, mas tá bom o Gabriel perguntou assim, o gt6 acabou, o multiplayer, acabou, o gt6 acabou, a multiplayer sim, estou jogando no modo, modo carreira, só para jogar modo, a a Kate e modo carreira, outras coisas offline, não tem mais, não tem mais multiplayer não acabou o tempo, você me lembra o que vem gt5 play 3, foi tirado, multiplayer salve para o seu amigo, Gabriel Jalanpi, não sei o nome dele assim, se pronunciar, não tem mais 6 likes, obrigado pelos likes, muito obrigado a live está travando, ou está tranquilo, está liso a live pelo programa está liso, mas não sei se para você está normal a live a live está normal obrigado 6 likes ah, esse nome, falam e tal, cara, é um nome diferente, esse nome aí, né, Gabriel obrigado pelos likes, pessoal, muito obrigado, 7 likes na live, obrigado, eu não tenho meta de like, mas vocês mesmo, faz ter engajamento na live, por conta de vocês mesmo, é, muito bom, né boa espontânea, vontade dos inscritos adorando vocês será,nings, ou seja,おお que mais uma coisa�esen, não sei não, e tchau,nings, e se inscreva, e tá tudo cuidadinho pertinho os carrinhos o carrinho tudo pertinho caramba nossa que miséria que eu acabei de fazer agora em miséria puxa a vida ela tem que fazer alabarismo para conseguir recuperar essa essa maçanha que eu fiz agora nem uma maçanha é um unidade mesmo a idade que eu fiz a unidade vou recuperar as posições que eu perdi recuperar né sacanagem e aí e aí e aí e aí sacanagem eu perdi posição por causa de falta de atenção e aí vamos jogar direitinho vamos jogar a cara direitinho vamos jogar direitinho aqui as curvas se eu consigo atrapassar eu mesmo me sapoto e eu queria as minhas próprias sapotagem e aí e aí e aí calma calma e aí tem bato aqui em coisa e aí e aí e aí e aí e aí Ah, eu cago em ultrapassar aqui Os caras querem me ultrapassar de qualquer jeito Olha só que coisa Olha só Milagre 3 pessoas assinam a live, maravilha, obrigado pelo James, muito obrigado 3 pessoas assinam a live Ixi, queda de FPS 4 pessoas assinam a live, maravilha E aí 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 Eu ganho, vai ter ganho Vai ter ou não vai ter ganho Na corrida Tomara que eu tenha É o momento de ganhar um ganho significativo Caramba Um pouquinho Para ganhar posição Vale de tudo Para conseguir ganhar Posição Nossa Meu carro não é Bom Salve Pessoal Salve Essa vez não foi Foi no quase O carro não era potente o suficiente O carro não era potente Nessa última corrida Do campeonato Meu carro não conseguiu Está à altura Dos carros mais potentes Da corrida Eu não consegui Ultrapassar O que estava na minha frente O que estava na minha frente Ultrapassar Já já Ultrapassar Vamos Ultrapassar Vamos Ultrapassar Recuperar Eu tenho que colocar Em primeiro lugar Para recuperar O que eu perdi Na corrida Passada Eu perdi Posição Vamos Vamos ganhar Posição Caramba Olha só Que droga Que fita Uma Fazanha Monstra Ah Queria ganhar Posição E agora Vou ver se eu consigo Ganhar Posição Eu preciso Rebolar Ainda Que Estou muito A quem Que eu queria Estar Ainda Faça Um Taa 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 Ultrapassar Mais uma posição e estarei satisfeito Ganha mais uma posição Mais uma posição e já está ganhando Mais uma posição e não é hora de comemorar não porque Fiz a finalizar essa corrida Aqui na outra corrida foi muito ruim Fiz a finalizar E aí eu consigo ultrapassar e zerar Será que eu consigo? Essa é a minha esperança Preciso ter Coragem Pelo jeito Vamos finalizar Campeonato Sem chegar em Chegar em terceiro lugar É o que tem para hoje Fazer o que? O que tem para hoje? Obrigado Obrigado pelos like pessoal Muito obrigado São 11 likes Cheguei só em terceiro lugar Queria ter jogado mais longe Queria ter jogado mais longe Mas não deu Mas eu consegui chegar em uma posição razoável Que meu carro não conseguia dar conta dos aniversários Isso aí Você terminou em terceiro campeonato Campeonato, beleza, aí sim, campeonato nacional de GT, 5 corridas, terminei em terceiro, parabéns, você terminou em terceiro no campeonato, aí sim, eu ganhei um parabéns, maravilha, maravilha. É o que tem para hoje, né? Se você gostou desse vídeo, pode apertar aquele botão joinha, aquele botão gostei, se você gostou desse vídeo, se quiser me acompanhar meus próximos vídeos, se inscrever no meu canal, o canal do Johnny. E aí